Como eu disse, o Ami, ele é um cara de uma inteligência muito fora do padrão, que aí dele é bem avançado. Eu acho que ele tá planejando alguma coisa, porque a gente sabe, muito antes dele ser imperador do EU, muito antes dele ter todo esse gold que o imperador fornece e os castelos, ele já tinha um poder de bid muito alto. Então ele sempre bidou muito, ele sempre lacrou os outros castelos. Quando ele não quer luta, ele sempre lacra. Isso nunca foi um problema pra ele. E passar quatro castelos no EU, meio que pra mim, é alguma coisa que ele tá planejando. Porque eu não acredito que ele deixaria passar castelos, tá ligado, se ele não quisesse que tivesse luta. O único castelo que eu sei, que ele não queria que tivesse luta, mas acabou tendo, foi o do... Não, não foi que acabou tendo, né? O castelo era da Chet Down e ele não conseguiu bidar. Foi o EU23, porque foi na semana que a WeMade soltou aquela nota, quem comprasse gold fora do marketing, iria tomar ban, né? E aí ele falou que não tinha como transferir gold, porque ele tava com medo. Aí ele foi atrás de pessoas que tivessem out, que pudessem fazer serviço, mas era por conta em risco, se caso a conta fosse banida. Aí acabou que o Fá conseguiu lacrar o 23 e a gente só foi tomar o 23 no mês seguinte. O que eu entendi dessa briga toda é que foi o quê? Caralho, 40% de dano crítico, 67 críticos, mais 23, 63 de dano crítico em uma pedra. O que eu entendi de toda essa briga é o seguinte, os caras pediam pra eles quicar um cara do time. Os caras falaram, mano, a gente não vai quicar. O que a gente pode fazer é enviar ele pro EU pra ele lutar a guerra lá. O cara falou, beleza, vamos aceitar. Se você fizer isso, o problema tá resolvido. Aí os caras mandaram o cara pro EU. Aí o cara chegou no EU. Depois que o cara chegou no EU, o Fá virou no servidor do 31. Falou assim, ó, eu vim pra cá. Aí o cara falou, mas peraí, você não pediu pra mandar o cara pro EU que tava resolvido o problema? Não, agora a gente quer resolver de outra forma. Não tem mais conversa. Então, mano, o cara terou lá e começou a ameaçar tomar o servidor. Nossa, o cara tá certinho. Falando, então peraí, já que você vai tomar o servidor de nós, então toma aí. Agora, pegar o gold da galera, essa é uma coisa que eu nunca esperava. E eu nem posso falar que a verdade é mentira porque ele não veio se defender. Tá metendo o louco em toda live. Aí, tal, é isso que eu tô dizendo. Eu não posso falar nem que a verdade é o que não é. É que nem eu falei, o Bates, ele pode ter todos os defeitos. Mas eu não acho que ele faria isso, cão. A parada lá dele não ter comunicado que o Shinzu tinha feito aquela proposta, isso foi algumas pessoas lá que jogaram comigo, jogaram comigo e disseram que ele não falou. Então, assim, eu acredito nessas pessoas, tá ligado? Ele pode ter falado também e essas pessoas ficaram com raiva por ele não ter aceitado e estão dizendo que ele não falou. Que ele não comunicou nada sobre essa proposta que aconteceu. Mas aí eu não sei, né, o que é verdade e o que é mentira. O Bates se revelou, outra pessoa depois que ele saiu da Hashiras, se revelou. Mas dele fazer isso aí, acho que ele não faria também, não. Acho que ele não tem a necessidade de fazer isso, não. O Shinzu me procurou querendo o contato de alguém da Hashiras, dos PKM. E eu passei o contato do Bates. Ele entrou em contato com o Bates e ele fez uma proposta de os PKM ter lá no 21 pra bazucar DHM, que a DHM tinha virado conta. Então eles queriam reforço. E aí ele fez uma proposta dos PKM ter lá no SA21. E aí pro time dos PKM ele ia dar 12 labirintos, 4 vales e os 2 horários de torre do time dele. Eram 12 labirintos por dia, 4 vales por dia, 2 labirintos e 1 vale só pros PKM. Ia dar 1 vale só pros PKM. Pra eles ter lá e macetar a DHM. Passou-se alguns dias, 3, 4, 5 dias. O Bates enviou, o Bates mandou a resposta pro Shinzu. Dizendo que tinha feito uma reunião com o time dele e com a liderança. E aí eles decidiram não ir, porque eles teriam um muro. Até aí tudo ok. Porém, alguns players do PKM falaram que essa reunião não aconteceu. E o Bates tomou essa decisão pelo time. O time não foi comunicado e não sabia que tinha essa oferta, tá ligado? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.